Teve início, nesta sexta-feira, dia 20 de outubro, a troca de alimentos para a participação da comunidade na Feira da Paz, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de novembro. Para os dias 3 e 4, serão arrecadados alimentos ou fraldas geriátricas em prol de instituições aqui de Manhã Sul. Sobre essa mobilização, nós conversamos com o secretário de Cultura e Turismo aqui de Manhã Sul, Daniel Vieira. Daniel, começou nesta sexta-feira essa troca de alimentos. Como a população que tiver interesse em participar desses shows que estão por vir na Feira da Paz, devem proceder. A gente não pode deixar um evento desse sem ter a verdadeira importância dele também com o cunho social, com a responsabilidade social. Para entrar no evento, vai ser troca de alimentos. Então, a cada dia, vai ser dia 3 e dia 4, para cada dia 1 quilo de alimento. E aquele que desejar o passaporte, os dois dias, pode trocar por fralda descartável, fralda geriátrica, com diversos tamanhos. Hoje nós estamos, iniciamos hoje, com 4 pontos aqui na cidade de Manhã Sul para troca. Em frente à prefeitura, no Paço Municipal, no Estádio JK, na bilheteria, e na Praça da Rodoviária, na rodoviária da cidade. Além da cidade de Manhã Sul, as trocas de alimentos também vão contemplar os distritos. Sim, vai contemplar nos municípios. A gente tem aí oito distritos de Manhã Sul. Vai ser contemplado os distritos. Então, nós temos no dia 23, agora, no distrito de Dom Correia, dia 24, em Sacramento, dia 25, em Palmeiras, dia 26, em São Pedro do Havaí, dia 27, em Vila Nova, dia 30, em Santa Amaro de Minas, na parte da manhã, e Realeza, à tarde. E dia 31, na Ponte do Silva. E os nossos vizinhos, dos municípios, né? É importante ficar ligado nisso, porque a troca só será feita aqui em Manhã Sul e nos distritos. E no dia do evento também, nós teremos duas tendas, né? Para aquelas pessoas que tenham certa dificuldade, realmente, para fazer a troca, é importante que eles venham já com o alimento ou com a fralda, né? Para poder fazer a troca no dia do evento, que vai ter uma tenda, e aí nós vamos fazer a troca. Mas a gente sugere, realmente, que façam essa troca antecipada, porque nós temos um número limitado de ingressos, né? O show é um show mega, né? Muito importante. A gente está muito preocupado com a questão da segurança das pessoas, que é importantíssimo. Então, a gente está muito preocupado com isso. Nós estamos evitando todos os tipos de problemas que possam ocorrer. E... E... E...